Chuva no Nordeste, quanta tempestade pelo centro do país, no Norte, Centro, Sul de Minas Gerais, Oeste Baiano na parte ao Sul, Centro-Sul da Bahia, Sul do Maranhão, olha só que coisa linda na Amazônia. Centro-Sul do Amazonas, toda Rondônia, toda Rondônia praticamente. O Mato Grosso no Norte, no Oeste, no Centro, no Leste, menos no Sul. O Tocantins em toda a parte Sul, Sudeste do Pará, olha só quanta tempestade linda, hein? Sul também do Sudeste do Goiás, São Paulo, Centro-Norte e vamos lá. Essa noite de sábado nós temos muitas tempestades na parte Sul do Oeste Baiano. Oeste Baiano, parte Sul com muitas tempestades, olha aí. Próximo ao Norte de Minas Gerais, o Nordeste de Goiás também, tempestades fortíssimas, né? Agora, início de noite deste sábado. Vamos ver o deslocamento, deslocamento dessas nuvens, né? Estão subindo, né? De Sul para Norte, mais ou menos Sudeste para Noroeste. Olha só essa tempestade maravilhosa, próximo a Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória, Macaúbas, próximo a Barreiras. Tempestade muito bonita, provavelmente Granizo. Olha lá, tempestade dos dois lados de Macaúbas, Oeste e Leste. Sul de Bom Jesus da Lapa. Sul, Sudoeste de Barreiras. Nós também temos, ali pelo Sul, pelo Centro-Oeste, do Maranhão ao Sul de Imperatriz, né? O Oeste de Balsas, mais ao Sul. Vamos transformar isso aqui em nuvens. Então, a previsão não dava tantas chuvas. Graças a Deus, o Real está acontecendo melhor do que as previsões. Também deslocamento de Sul para Norte, mais ou menos, de Sudeste para Noroeste. Chuvas subindo. Deve chegar a Imperatriz aí, lá para as 19h35, desta noite de sábado. Que maravilha, hein? A previsão dava mais baixo do que está ocorrendo. Que isso é um bom sinal. Podemos ter chuvas, né? Então, nós temos chuvas pelo Oeste, Baiano, Centro-Sul e Sul e parte mais Oeste do Maranhão, nesta noite de sábado. Vamos dar uma olhada aqui pelo centro, região do Rio São Francisco, na Bahia. Olha só. Isso aqui, nós tivemos 4h35, chuvas no Rio São Francisco, mais ou menos ao norte de Botirama. Neste momento, 18h05, as chuvas em Barreiras e mais ao Sul. Vamos dar uma olhada. Olha, ao Sul de Barra, essa chuva foi às 4h35, ao norte de Botirama, ao Sul de Barra. Chuva bem intensa na calha do Rio São Francisco, o Médio São Francisco, essa região aí. Então, nesta noite, nesta noite de sábado, a chuva se concentra no Oeste, no Centro-Sul da Bahia, Sul e Oeste do Maranhão. Olha só, muitas chuvas pelo centro do país. Olha só o Mato Grosso, norte de Tocantins, sudeste do Pará, Rondônia toda debaixo d'água, graças a Deus. Sul de Minas Gerais subindo, olha só, subindo, encontrando o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Sul da Bahia. Por enquanto é isso, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.